O som desse bolero bonito, a rádio, Camando Caia, oferece a todos o Gustavo Mioto, Depois do Amor, o bolero para que todos dancem a música que retrata o mundo e a vida. Beleza. 7 e 15, 7 e 20. Pode entrar! Oh, seu Severino! Pode entrar! Pode entrar, rapaz, entre, rapaz. Bom dia, menino! Fique à vontade, rapaz. Bom dia, macho! Bom dia, macho! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que tu tá? Fala, comedor de jumento! Eu vou falar, Cissa! Fale, seu Severino! Graças a Deus, a senhora aparecida para ir para ir para ir para o Gustavo, estamos mais encerrando esse ano aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus! Encerramento bom, né, rapaz? Vai, parceiro, tá na linha? Rapaz, eu, quando eu vir pra cá, vou ter que desligar o rádio. Só um minutinho, joelhos! Que é a PQRV! QCT, QPQ! Vai, PQP! Vai, parceiro, tá na linha? Eu tô... Ô, joelhos, segura, segura! Ó, ó, senão vai pintar a QRU, QRU! Ô, seu Severino! Graças a Deus, um ano bom! Viu, quero agradecer aí toda a equipe do Severino, que nos ajudou, nos deu essa força. Precisei dos meninos essa semana, que meu crachá quebrou. E é? Quebrou, não passava mais, rapaz. Eu já tava, que tu não veio falar comigo. Aí eu não te vi, rapaz. Ixi, quando foi? Mas foi... Essa semana? Essa semana. Ah, não, eu fui fazer o exame de cocô. Fui fazer, é... Aquele exame de... Que tem que fazer no potinho. Rapaz, coisa constrangedora, mano. Oxi, 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 oxi! Tu nunca tinha feito, não, é? Não, rapaz, mas quando eu era criança, aí a mamãe fazia. Dona Carol, mas agora eu fui fazer, vai depo de grande constrangedor, mano. Então, rapaz... Até porque me deram um negocinho desse tamanho branco, um potinho. Sim, 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 sim. Desse tamanho potinho, desse tamanho pequenininho. Rapaz, macho do céu, e eu quando vou fazer o trabalho? A coisa é profissional. Me deram um potinho, rapaz, e uma pazinha. Olha, papaz. A pazinha é o lance mais constrangedor de todos, cara. E não é? É o lance mais constrangedor. Mas, ô, Sr. Severino, desculpa interromper, mas é que a pazinha é um pouquinho só, papaz. Coloca ela um pouquinho. E é? É, é, é. Rapaz. Oxi, oxi, oxi. É só uma amostra pro médico analisar. Ô, Cícia, eu falo ou não falo? Cícia, ele fala ou não fala, Cícia? Fala com o medão de jumento. Mas sabe pra quê que eu achei que era a pazinha? E eu usei pra isso. Rapaz, é porque o negócio encheu e transbordou. Eu pensei que a pazinha era pra deixar no nível. Meu Deus do céu! Ai, eu passei assim, ó. Chega, ficou bonito. Bom dia pra você que tá tomando café. Pra nivelar. É, parceiro, tá na linha? É Rio, QAP, PQP.